Não adianta mais Chega de sofrer, chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições para continuar Onde eu andei você andou, onde jurei você jurou Onde chorei você jurou, minha proposta você aceitou Amei demais você abusou, meu coração você maltratou Tudo que fiz você zombou, do que eu era nem sei quem sou Vá pro inferno com seu amor Só eu amei você não me amou Não adianta mais Chega de sofrer, chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições para continuar Onde eu andei você andou, onde jurei você jurou Onde chorei você chorou, minha proposta você aceitou Amei demais você abusou, meu coração você maltratou Tudo que fiz você não me amou, tudo que eu fiz você zombou Tudo que eu era nem sei quem sou Vá pro inferno com seu amor Vá pro inferno com seu amor Vá pro inferno com seu amor Só eu amei você não me amou Eu queria ter você no meu caminho Acordar, acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me reconstruir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quer é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar Deixe esta vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade quase louca Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar no teu caminho Caminhar no teu caminho Traga esta verdade quase louca Libertar Libertar num beijo a boca Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Libertar num beijo a boca E me deixe esta vontade Quero estar na tua vida Quero estar na tua vida Caminhar no teu caminho É isso aí amigo É aqui comigo que eu quero ver Quebrei a boca Quebrei a taça da amargura Atirei seus pedaços ao vento Gritei bem alto Viva a vida O sol que andava meio ausente Voltou a brilhar novamente No sorriso da mulher querida As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais essa ansiedade louca Quando de amor estava quase morrendo Sentir seus lábios para a vida Me trazendo Qual respiração De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor Sem amor a esperança é perdida As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais Não sinto mais essa ansiedade louca Quando de amor Quando de amor estava quase morrendo Sentir seus lágrimas secaram Sentir seus lábios para a vida Só o amor Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor Por amor escrevi esta canção Com minha mensageira leve para minha amada Esta carta apaixonada Que chorando escrevi Diga pra minha querida Que eu só vivo penando E pergunto solução Que mal foi que cometi Vou a depressa bombinha Diz que a noite apareça Antes que me enlouqueça Por favor esteja aqui Se trouxer boas notícias Esta solidão eu penso E se não for o que penso Sei que não vou resistir Quando ela abrir a carta Vai notar borrões e erros Diga que neste desterro Foi chorando o que escrevi Os borrões foram meus prantos Que caíram sobre as letras E os erros são memórias Que por ela eu perdi Com certeza ela entende Mesmo estando mal escrita Não contei frases bonitas Mas falei o que senti Diga que estou sofrendo Por viver assim ausente E amo loucamente Desde quando eu a vi O dia vem clareando Ainda estou acordado Tristonho desesperado E a bombinha não vem E a bombinha não vem Será que ela não sabe Como é triste o abandono Já perdi noite de sono Sofrendo por querer bem Sofrendo por querer bem Sofrendo por querer bem Sofrendo por querer bem Quantas vezes Quantas vezes chorei por você Quantas vezes chorei por você Sofrendo por querer bem Sofrendo por querer bem Se tu sofres Eu sofro também Se tu choras Também já chorei Nosso amor Foi igual uma rosa Que pra sempre o perfume perdeu Quantas vezes Desperdi teus carinhos Desperdi teus carinhos Quantas vezes Quantas vezes chorei por você Na ansiedade De tanto querer-te Aumentava o meu padecer O destino O destino Que foi tão cruel Destruiu A nossa união Sofro tanto E não posso esquecer-te Tenho a sempre Em meu coração Se tu sofres Eu sofro também Se tu choras Também já chorei Nosso amor Foi igual Uma rosa Que pra sempre O perfume perdeu Quem tem seu amor Quem tem seu amor Distante Quem gosta o que pode ter Quanto mais o tempo passa Mais tem vontade de viver Eu moro aqui Tão longe Longe do meu bem querer A saudade me maltrata A distância faz sofrer Se eu pudesse voar Onde eu ia passar Nos braços do meu amor Com quem eu vou me casar Depois de nós dois cansados Ninguém vai nos separar Nós vamos viver feliz Até amar e nos levar E quando chegar tarde Que vejo o anotecer Às vezes Às vezes Choro sozinho Recordando de você À noite vou na capela Fazer pra mim oração Perder a Deus Perder a Deus Que me ouça Que faça A nossa união Andam dizendo que você vai me deixar Estão querendo Estão querendo ver meu fim A minha dor Eu já Eu já não sei Um dia Um dia desses Que abro tudo E vou embora Buscar lá fora Para quem me ama E dá valor Nossos amigos Me perguntam por você Fico caldo Fico calado Sem saber o que falar Fico calado Sem saber o que falar Fico calado Sem saber o que falar Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto nosso amor Um dia desses quebro tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama lhe dá valor Um dia desses quebro tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama lhe dá valor Um dia desses quebro tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama lhe dá valor Um dia desses quebro tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama lhe dá valor Vai passando o tempo Horas que não voltam Tantos sentimentos jogados ao vento Um desejo ardente De ser mais amado De sentir de novo você Do meu lado Um amor quando escape entre os dedos e vai Sem direção Só encontra amores que não dão em nada Que vem e que vão Tá no meu coração Tá no meu coração te amar Não é ilusão sonhar Quando tem paixão no olhar Tá no meu coração amar Tá no meu coração te amar Não é ilusão sonhar Quando tem paixão no olhar Quando tem paixão no olhar Tá no meu coração Um desejo ardente De ser mais amado De sentir de novo você Do meu lado Um amor quando escape entre os dedos e vai Sem direção Só encontra amores que não dão em nada Que vem e que vão Tá no meu coração te amar Não é ilusão sonhar Quando tem paixão no olhar Tá no meu coração amar Tá no meu coração te amar Não é ilusão sonhar Quando tem paixão no olhar Tá no meu coração te amar Não é ilusão sonhar Quando tem paixão no olhar Tá no meu coração te amar Tá no meu coração te amar Não é ilusão sonhar Quando tem paixão no olhar Tá no meu coração te amar Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descredenta essa solidão Desperdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Da são bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que opala mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito O desgrameira que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente, tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 descreventa essa solidão Se perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Darção, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh coração, vem com o Robson Sun O meu prato predileto é uma boa ramada Quando eu quero eu vou direto lá pra casa Da cunhada é uma boa cozinheira Isso eu posso garantir Ela sabe muito bem como deve me servir Eu já provei várias vezes Não estou falando à toa Porque a minha cunhada e rabada é muito boa É muito boa É muito boa Porque a minha cunhada e rabada é muito boa É muito boa Porque a minha cunhada e rabada é muito boa Os vizinhos estão sabendo da fama que ela tem Já estão de olho nela querendo comer também Provar da sua cabada e rabada E o tempero que ela faz Seu tempero é muito bom Tem gosto de quero mais Eu já provei várias vezes Não estou falando à toa Porque a minha cunhada e rabada é muito boa Porque a minha cunhada e rabada é muito boa É muito boa Porque a minha cunhada e rabada é muito boa Eu já provei várias vezes Não estou falando à toa Porque a minha cunhada e rabada é muito boa É muito boa É muito boa Porque a minha cunhada e rabada é muito boa É muito boa É muito boa Porque a minha cunhada e rabada é muito boa Eu achei que era nome de música Falei que música que é Chassa cabarela No dia em que eu te conheci O céu abriu as portas e eu entrei Um novo sentimento eu conheci Eu tive tanto medo, mas te amei Você me deu coragem Você me deu coragem e eu cresci Nas nuvens mais distantes flutuei Você mostrou minha fonte e eu bebi Soprou minhas asas e eu então subi Sonhando em teus braços Sonhando em teus braços eu voei Eu voei Eu voei Voei alto Como só voar o ponte Vendo estrelas no prazer do nosso amor Junto comigo você também voou Eu voei Entre os astros de mãos dadas com você Se pus fé nas minhas asas foi porque Você fez-me bem mais forte do que sou Pra todos os casais apaixonados